Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui. Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode criar um gráfico dinâmico no Excel onde você pode colocar todas as suas informações e essas informações são manipuladas, você pode ter filtros que você aplica e o seu gráfico vai mudando, vai manipulando automaticamente de acordo com o que você falar. E também se você mexer na sua tabela dinâmica, nós estamos aqui com uma tabela dinâmica, se você mexer nessa tabela dinâmica e incluir qualquer informação, o seu gráfico também muda, as informações também são incluídas. É bem tranquilo trabalhar aqui com o gráfico dinâmico e você vai aprender tudo nessa aula. Já deixa o curtir aqui no nosso vídeo e se inscreva também no nosso canal, aqui tem muito conteúdo bom para você aprender tudo sobre Excel e diversos outros programas. Vamos lá! Nós estamos aqui então na tela do Excel, eu estou com a minha tabela dinâmica, isso aqui é o processo natural do Excel. Nós temos aqui os nossos dados, transformamos em tabela, depois a gente consegue criar também uma tabela dinâmica. Com a tabela dinâmica, se você não sabe como trabalhar com tabela dinâmica, nós temos um vídeo também aqui no canal, vou deixar até o link aqui aparecendo para você, nós conseguimos criar o gráfico dinâmico a partir das informações que nós temos selecionadas aqui. Se eu olhar aqui na direita, por exemplo, eu estou com a minha cabeçalha de áreas, áreas comercial, contabilidade, diretoria, as áreas da empresa. E aqui ao lado eu tenho os gastos de cada uma das áreas. Em cima disso, sempre quando eu clico, abre aqui os campos da tabela, se eu clicar fora, some. Se eu clico na minha tabela dinâmica, os campos aparecem. Aqui em análise da tabela dinâmica, eu tenho aqui, mostrar minha lista de campos. Isso aqui, perfeito, está acontecendo. E agora, em cima disso, eu vou clicar em qualquer ponto da minha tabela dinâmica. Posso vir aqui, na análise da tabela dinâmica, eu tenho a opção de gráfico dinâmico aqui, ou eu venho em inserir. Aqui em inserir, eu também tenho o gráfico dinâmico. Tanto faz, se eu clicar aqui em gráfico dinâmico, vai perguntar qual que é o gráfico dinâmico que eu quero. Vamos criar, por exemplo, um gráfico de colunas. Eu vou clicar aqui em OK. Esse meu gráfico aqui já vai ser criado. E aí a gente pode expandir, manipular, clicar ao lado. Vamos deixar mais ou menos nesse posicionamento aqui, um pouquinho mais para baixo. Já fica algo, um pouquinho mais para baixo ainda, já fica algo aqui interessante. Esse aqui é o nosso gráfico dinâmico. E nós temos um filtro aqui. Se eu aplicar um filtro, eu quero saber quem bateu a meta. A meta batida. Esse meu gráfico vai mudar. Só as informações que apareceram na minha tabela dinâmica, que vão ser replicadas aqui para o meu gráfico. Eu quero quem não bateu a meta, sem meta. Perfeito. O meu gráfico também, ele já vai mudar, consequentemente. Está claro? Se eu deixar todos os filtros, tudo aqui vai aparecer perfeitamente. E quando a gente clica aqui nesse nosso gráfico, me abre também esta guia aqui do gráfico dinâmico. Quando eu clico aqui, eu tenho várias opções para trabalhar. Quais são as opções? Aqui na esquerda, eu consigo mudar o nome do gráfico. Está como gráfico 1. Se eu quiser mudar, eu posso mudar. Por exemplo, aqui é o gráfico. Expert, cursos. Posso colocar qualquer nome. Enfim. Mas aqui, se eu clicar em opções, vai abrir algumas opções também aqui da minha tabela dinâmica. No caso aqui, a gente não costuma muito mexer. Vou clicar em fechar. Aqui ao lado, o que mais nós temos? Nós temos aqui a parte de filtrar. Nós podemos inserir uma segmentação de dados. É propriamente um filtro. Então, se eu clicar aqui, segmentação de dados. Eu quero uma segmentação de dados. Vamos pegar essa mesma segmentação de dados que a gente já está, que é de acordo com o status. Então, eu vou criar uma segmentação de dados do status. Segmentação de dados. Perfeito. Vai aparecer aqui. Claro que depois eu poderia manipular isso aqui. Nós temos também um vídeo no canal que a gente fala só sobre segmentação de dados. Que você pode aprender. No caso, eu posso colocar aqui duas colunas. Posso fazer a modificação no caso que eu quiser para deixar da melhor maneira possível. Quando eu clico aqui, só quem bateu a meta, o gráfico manipula. E depois, só quem está sem a meta, o gráfico também é manipulado. Ok? Vou clicar de novo no meu gráfico. Gráfico dinâmico. Nós temos a opção ainda de linha do tempo. Aqui eu só não vou conseguir criar. Porque se a gente pegar as nossas informações, eu não deixei nenhuma tabela relacionada à data. Uma coluna. Se você tiver uma coluna relacionada à data, ou poder incluir aqui, eu vou conseguir trabalhar também no meu gráfico aqui com a linha do tempo. E uma outra configuração muito interessante, que eu sempre gosto de passar a respeito do gráfico dinâmico. Nós temos aqui na direita o mostrar e ocultar. Aqui é a lista de campo. Se eu clicar, só vai sumir essa parte aqui em cima de mim. Se eu habilitar, vai aparecer os campos do gráfico dinâmico. Mas nós temos aqui ao lado os botões de campo. Quando eu clico aqui, isso aqui sim é muito interessante. Por quê? O que são esses botões? São esses botões que aparecem aqui. Que muitas vezes não são tão interessantes. Tem que ver qual é a sua finalidade. Mas o que você pode fazer? Testar um por um. Você clica aqui em ocultar tudo. Eu vou reparar que as minhas informações no meu gráfico, elas ficam maiores. E eu tiro esses botões que muita gente acaba não utilizando. Como é que a gente faz o filtro? Provavelmente criando segmentações. Trabalhando dessa maneira um pouquinho mais interessante. Principalmente quando a gente parte para os nossos dashboards. E para finalizar essa nossa aula aqui. Se eu mexer nos campos aqui da minha tabela dinâmica. Estou na minha tabela dinâmica. Então vamos supor que eu vou colocar além das áreas que nós temos aqui. Área comercial, área de contabilidade, diretoria. Eu vou colocar as funções. Se eu pegar funções aqui e arrastar para baixo. Bem aqui atrás de mim. Abaixo de linhas. O meu gráfico dinâmico vai mudar. Então conforme você trabalhar com a sua tabela dinâmica com as informações. Elas serão replicadas nesse gráfico. Você me pergunta. Victor, mas é muita informação. Eu não quero. O que eu teria que fazer? Você teria que criar uma outra tabela dinâmica com outras informações. E criar um outro gráfico. O que é muito comum a gente fazer também nos nossos dashboards. Por exemplo, aqui eu já não juntaria essas informações. Ficou um gráfico poluído. Ficou ruim a visualização. Então eu viria aqui e desmarcaria a parte de funções. Para a gente ficar com uma visualização mais interessante. Se eu quisesse um outro gráfico com essa informação. Nova tabela dinâmica. E eu criaria também um novo gráfico. Ok? Essas configurações são bem tranquilas da gente fazer. O que mais dá para a gente fazer? Além aqui da parte de gráfico. Eu vou ter também aqui a parte do design. Na parte do design. Eu tenho, claro, outras formatações de gráfico. Que só de eu passar o mouse aqui. A gente consegue colocar um modelo mais escuro. Porque se você não quiser perder tempo formatando o seu gráfico. A gente tem exatamente isso aqui que você pode escolher. E ainda abre sempre o formatar. Que tem o preenchimento do fundo. Você pode preencher o fundo. Contorno da forma. Se você tirar o contorno da forma. Parece que o seu gráfico faz parte do Excel. Aí você vem aqui em exibir também. Tira as linhas de grade. O seu gráfico parece que faz parte da tela do Excel. Está muito comum fazer isso também. E em formatações a gente tem isso aqui também. Se eu quiser um tamanho específico de gráfico. Aqui em tamanho. Eu tenho também essas configurações. E nós criamos aqui um gráfico de colunas. Lembra que eu falei? Quando a gente clica na nossa tabela dinâmica. A gente vem aqui em inserir. Gráfico dinâmico. A gente pode escolher outras opções. Gráfico de linha. Gráfico de pizza. Barra. Área. Tem que ver qual faz mais sentido. Vamos supor que eu vou criar um gráfico de linha. Será que faz sentido? Tem que ver. Mas poderia criar também. Fazer as configurações. Vamos colocar ele talvez mais ou menos aqui. Seria quase a mesma coisa. Vamos tirar essa nossa. Segmentação. Jogar para cá. Eu teria um gráfico de linha. E aí eu faria todas as configurações necessárias. Neste meu gráfico. Ok? Você pode escolher. Qual que é o tipo de gráfico que você vai utilizar. Só para fechar aqui. Eu vou clicar em uma das minhas colunas. Botão direito. Eu tenho aqui. Preenchimento. Aqui em preenchimento. Eu posso escolher uma outra cor. Por exemplo. Um verde mais claro. Se eu não quiser vir por aqui. Botão direito. Formatar série de dados. Vai abrir isso aqui. Essa janelinha de formatar a série de dados. Eu tenho o preenchimento. E aqui no preenchimento eu consigo alterar a cor aqui também. E escolher uma outra cor. Qualquer outra cor que eu consiga colocar aqui para as minhas. Eu vou deixar nesse vermelho aqui. É o vermelho quase expert cursos. Nas minhas colunas. Se eu tivesse um gráfico de barras. Se eu tivesse um gráfico de linhas. A configuração seria basicamente a mesma. Ok? Nessa aula aqui você já tem muita informação de como trabalhar da melhor maneira com o seu gráfico dinâmico. O que é muito importante. Você saber trabalhar com os seus dados. Com uma tabela. Você saber trabalhar com a tabela dinâmica para a partir dela. Das informações que você tem. Você gerar propriamente o seu gráfico dinâmico. Tá legal? E ó, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também um link. Que nós temos o nosso treinamento completo de Excel. Se você quiser ir mais a fundo nesse programa. Programa mais utilizado. Não só no Brasil. No mundo todo. Tá? Diferentes áreas e diferentes profissões utilizam o Excel. O Excel é a famosa mão na roda. Tá? Quase para tudo você precisa do Excel. Tem duas coisas na vida que são obrigatórias. Uma é você aprender inglês. A outra é você saber Excel. Pode ter certeza que aprender Excel é muito mais fácil. Tá? Apenas alguns dias, semanas você se dedicando. Você estudando. Temos certeza que o nosso treinamento vai te capacitar com valor totalmente acessível. Clica aqui. Visita nosso site. Confere todas.